O Vatã, se vai se colocar uma camisa aí, cara O Vatã sem história A gente saiu do desenho pra vir cá dar a visita, não é? O Vatã sem história 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 Você vai catar no time do Relâmpago O Soares Vai ser o jogo das estrelas, galera Vai ser tipo troca de time? Vai ser cada estrela e um time Igual tá aqui o Ronaldinho Gaúcho O Luiz Soares David Beckham Oi, você é o Cássio Trovão é o... Quem que você é mesmo, Trovão, Sebastião? Mostra aí, Sebastião Trovão é o Derek Messi ali Gabigol Jogo das estrelas Vem David Beckham, a lenda da Inglaterra Ronaldinho, o rei do freestyle É o mesmo time que foi tirado na pracinha, Sebastião? Pergunta ele aí Pergunta ele aí Fala, responde aí, Brasil Irmão Jânio Jânio Jânio, vem cá É o 6x2 frente a frente pela primeira vez, Sebastião? É eu contra o Enzo? É o espelho É eu contra o Enzo? É você contra você mesmo Ele é do seu time, então é você no seu próprio time Vai, vai, Julinho Puxa o seu time Então, você vai ser Bora a bola aí, cara Bora a bola aí, tá lá Bora relâmpago Começou o jogo das estrelas Você vai ser o juiz, né, Micael? Você vai ser Vai, Pedro Lucas, pra cá Galera, jogo das estrelas aqui Jogo das estrelas Nesse time aqui vai ser David Beckham Luiz Soares E o Cristiano Ronaldo Que é o Pedro Lucas E no gol, Ribamar E no gol lá O Aranha O Aranha E nesse time aqui, galera O Deco A grande estrela de Portugal Ronaldinho Gaúcho, galera Representado aqui pelo Soel Mostra a camisa aí, rapidão Ronaldinho Que vocês vão conhecer o futebol dele aqui hoje, galera Que isso aqui é uma promessa aí do futebol Vocês vão ver ele E aqui, o Juninho Representando Quem pode ser Juninho? Edmundo Edmundo? Eu, nessa época que foi Edmundo Não, aquela antiga que eu tinha dado Essa daqui também Juninho representando Edmundo E Xelinho tá representando quem? O Cássio Não Eu sou Xelinho Cássio Xelinho Cássio de novo Mas ele tem que ter caminho de algum time Pra jogar no Jogo das Estrelas Ele não pode ser um indigente, não Ou então pega com o Davi, cara Sem vacilo Mostra aqui sua evolução, Escudeiro Com seu apito, sem vacilo E seus cartões Está, galera Evolução do Arnaldo César e Escudeiro Você é doido do Arnaldo Arnaldo César e Escudeiro Vai começar a festa, galera Vai começar o Desafio das Estrelas Deco, Ronaldinho Lembrando que é um jogo sem fim Só vai acabar o jogo quando escurecer Sem vacilo É, ué É, ué Depois da minha Você vai de um campo não, senhor Oi, então de 10 gols Pode ser de 10 gols 10 gols, troca de 10 gols Se eles pegam alguém de fora Começou Edmundo, toca pro Ronaldinho Deco, devolve no Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho, olha Trabalha Deco, tocou pro Edmundo Deu um lindo toque de calcanhar Deco Faz 1x0 Para as Estrelas Do Passado Estrela do Passado Versus Estrela do Presente Só o Beckham ali Que é do passado No time do presente Olha o Caleb Que é só golinho de vampiro Troca Relâmpago Representando o Soares Aí o jogo de todas as estrelas Começa no pique da loucura Deco Olha que lindo corte Deco faz 2x0 E recebe ali os aplausos De Ronaldinho Gaúcho Deco, Edmundo e Ronaldinho Começam vencendo Beckham tenta Beckham de Ibra Chuta de dedo E diminui 2x1 Ronaldinho Gaúcho Vai experimentar Ele dá o passe Deco Rola para trás David Beckham Chuta para fora Ronaldinho Olhou Ronaldinho divbrou Ronaldinho procura opção Para, pensa Ronaldinho Gaúcho Se tu passa Acaba sendo bloqueado Pelo Soares Deco olhou Lindo toque R10 Erra 10 Adianta demais E aí o Fernando E aí o Fernando Praz Edmundo domina Acaba levando o balãozinho Cristiano Ronaldo tem todo o balão Edmundo Aí a Nike do Ronaldinho brilhando sem vacilo Edmundo olhou Edmundo Balançou para lá e para cá Sem vacilo Deu o toque de letra Deco Tenta de calcanhar Cristiano Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo com toda a sua habilidade Ele Nossa Que lindo do pedalado Do Cristiano Edmundo tentando imitar no mundo Ronaldinho Dá o divre Toca pro Edmundo Edmundo Ele dá a reboladinha dele Edmundo deu uma rebolada Agora na frente do Gonçalves Edmundo faz ali sua dancinha tradicional Aí o Ronaldinho gaúcho Faz seu gingado Deco Diretamente da Ilha da Madeira Ele toca Ih Ronaldinho acabou errando Mais um Ih Edmundo Domina No pique da rapa de uru tum tum Ele dá o passe ali na canela do backhand Edmundo com seu pé imundo Olha Edmundo Dá o tapa Deco para Nossa Vai chutar de dedo O chutou colocado Pera Você tá passando só gol bobo Ih Suárez Ficou nervoso Chutou pra fora Ronaldinho Dá o corte Nossa Ronaldinho Tenta sair de dois Cristiano Ronaldo Tenta Vai sobrar no pé Edmundo Será que ele corre Edmundo não pega essa bola Cristiano Ronaldo Toca Luizito Soares Vai dar uma mordida nele não Dá o passe Beckham Toda sua beleza Ele olha o jogo Acalma Para Beckham Nossa Ronaldinho ainda tentando ali na raça Deco devolve Ronaldinho gaúcho Cristiano Ronaldo O juiz não falou que não saiu Cristiano Ronaldo joga a bola pra fora Cruz Ronaldinho gaúcho Bateu lateral Cássio Olhou Cássio Trabalhou com Deco Deco Olhou pro Edmundo Edmundo pediu Deco Deco olhou o jogo Deu um lindo toque Ronaldinho Ronaldinho Foi gol Foi gol Foi gol avatar Um chute pra fora Está a segunda arbitragem ali galera Cristiano Ronaldo Trovão Bloqueia Edmundo tenta um domínio lindo Ronaldinho Beckham Meio assustado ali Deco Olha Tocou Edmundo tenta um de brilhinho Acabou adiantando um pouco ali Seria um golaço Cristiano Ronaldo Com sua habilidade de Portugal Edmundo pede Edmundo Será que ele domina? Dominou Deu um elástico ali Quase que ele perdeu Mas foi esperto Deu passe Ronaldinho Com seu gingado Beckham Só caracteriza que é o chute O camisa 7 da Inglaterra Chuta pra fora Edmundo Dominou na ponta direita O ídolo do Vasco Lançou pro ídolo da seleção brasileira Deco Olhou o jogo Ronaldinho tentou cabecear Mas a bola foi um pouco alta Fernando Praes Lança Suárez não conseguiu dominar Suárez toca pro Beckham O laço E as estrelas do presente Empata o jogo 3x2 Perdão galera Ronaldinho Gaúcho Deixa eu pôr Edmundo Deco tenta Luizito Suárez Agora se empata E ele faz a comemoração Dos dedinhos Edmundo Olhou Vai tentar Vai tentar fazer um lindo lance Tocou Ronaldinho Gaúcho Olhou Esperou movimentação Ronaldinho vai tentar Sua caneta linda Ronaldinho dá seu corte de letra lindo Tocou pro Deco Que tocou pro Edmundo E o Domínio acabou falhando Contra-ataque das estrelas do passado Aí o Arnaldo César Escudeiro Analisando tudo Arnaldo César Escudeiro Não deu nada Edmundo Edmundo Com seu pé imundo Ele olha Lindo toque Ronaldinho Deco Debrou Fez uma doideira Calma aí Calma aí Deco Deu passe Edmundo Vai bater Deu toque Deco Olhou Ronaldinho Pé de atrás Ele toque errado Contra-ataque do Luiz Soares Luizito Cristiano Com toda sua habilidade Seu talento da Ilha da Madeira Ele para Pensa Olha Direto da Ilha do Punchal Cristiano Não conseguiu chutar Aí o Ronaldinho Um dos melhores jogadores Da história do futebol Faz um lindo lançamento Mas acabou sobrando aqui No pé do Deco Deco Olhou Tique Deco Tocou o Ronaldinho Só faltou fazer o sambinha Do Ronaldinho Gaúcho Sem comemoração galera Ele faz 4x3 Para As estrelas Do passado É Xerlin Defens Cássio Cássio A doideira do Cássio Ih Bola no pé do Edmundo Edmundo Pelata Suárez Vem firme Em cima dele Hã? É a pelatada Em vez de você pedala Foi uma pedalada Na doideira Cristiano Ronaldo Quase fez um gol Deco Ronaldinho Com seu lindo domínio Tenta o chute Entre vela Ai Domínio Tenta o chute Entre vela Ai Ronaldinho Faz seu segundo Gol O cara tava sozinho Eu tenho que matar Vai lá Vai lá Vai 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 David Beckham Acabei errando Ronaldinho Tocou Deco Deco Faz Seis Cristiano Quebrou Deco vai pegar Edmundo Cair sozinho aqui Beckham Cristiano Ronaldo pediu Sozinho Cristiano Ronaldo Tá meia hora aqui pedindo E ninguém olhou pra ele Ronaldinho gaúcho Ronaldinho Edmundo pediu Ronaldinho Que sua visão de águia Acabe errando o passe Deco Mata nos dentes Beckham Sobe aí Suárez tenta um golaço Igualzinho quem fez na La Liga Mas daqui ele não conseguiu Deco Girou Nossa Que chapéu que o Deco Deu no Beckham Deco Olhou pro Edmundo Acabou dando o passe Errado Suárez Ronaldinho Tenta Ronaldinho Deu um passe lindo Edmundo Edmundo Lindo toque Ronaldinho Tenta Sua cavadinha Ronaldinho Cristiano Ronaldo Desperta ali na marcação Bloqueia Deco Olhou Que lindo toque Edmundo perdeu Pro Soares E o Beckham Chutou pra fora Edmundo Contra-ataque Edmundo Mano a mão no CR7 CR7 só para ali Seu pé Quase tomou Edmundo cercado pelo Beckham Vamos ver o que o Edmundo vai fazer Edmundo Tocou pro Deco Deco Olhou Deco Lindo toque Edmundo Dentro o elástico no goleiro Tira dele Vem mais um Edmundo Acabou perdendo agora Edplaneta Edmundo Tocou Suárez Caracá Ronaldinho Gaúcho Edmundo Edmundo Lançamento Pro Ronaldinho Que fez uma doideira Ronaldinho Faz o gol olímpico Dois tempos de quinze minutos Passou quinze minutos Troca de campo então Dois tempos de quinze minutos Vai Acabou Pinta aí pra acabar Eu tava fechando Se eu não tivesse uma doideira Eu não quero correr Vai jogar não Vai tá Acho que sete a três Edmundo Edmundo Sete a quatro então Vai Suárez Cristiano Beco Lindo da parede Beco Olhou Sinta o toque Acabou errando Edmundo Cercado de dois Pensou Chegou Edmundo Toca o escocanhar Ronaldinho pediu Ronaldinho Luiz Soares Fez Sete a quatro Praze estrela do par Edmundo Passou Ronaldinho Tem o toque lindo Edmundo Pegou Tenta a letra Vai sobrar no Beckham Beckham fez sete a cinco Só tirar o pé Edmundo Edmundo Vai partir pra cima Ele adianta Ele acelera Edmundo Fica um pouco irritado Com essa marcação Que a bola saiu Chelinho Olhou Edmundo domina Edmundo Lança As estrelas Do passado Tomam um susto Aqui com esses dois Gols sofridos Rapidamente No início Da segunda Parte Fernando Praz Nunca Juiz Deu uma falta Aqui de Ronaldinho Gaúcho Galera Em cima Do Luiz Soares Calma aí Calma aí Vai partir Soares Deu um toque errado Sobrou Edmundo Contra-ataque Vai bater Ele chuta pra Fernando Praz Soares Rapaz O Soares Não está de brincadeira O Soares Está muito irritado O Soares Está querendo gol O Soares Perdeu sua paciência Mas aí Ele encara Não é qualquer um É o Ronaldinho Tem que respeitar Essa lenda Tocou pro Edmundo Que lindo toque Depo Aranha Edmundo vai chegar aqui De surpresa Ronaldinho Aranha Defende Edmundo vai bater Os dois que levantaram De pé alto Eu também achei Mas vamos ver a decisão Do juiz Na sua opinião Que foi isso Não foi nada não Os dois levantaram De pé alto Os dois foram na boa Ninguém desbarrou Ninguém Tem que rolar Foi levantado O que ele deu O que ele deu O cartão amarelo Ele deu o cartão amarelo Para você Ronaldinho Você está pegando Pelo do cara Nem focado Você deu o cartão amarelo Para o Ronaldinho Está o Soares Galera Muito irritado Edmundo Edmundo Ele fez um golaço Soares Tem até Edmundo Aqui mesmo CR7 Lindo bote Do Deco Ronaldinho Deu toque Ronaldinho Acaba finalizando Para fora Beckham Que domínio Sensacional Cristiano Contra ataque Três contra um Deco Rolou Ronaldinho Que divre Dentro do toque lindo Mas aí Tem que segurar o Beckham Vai sobrar aqui No pé Edmundo Ele acaba caindo Na poeira CR7 Olha Passa aqui para Edmundo No mano a mano Que o David Beckham Edmundo dá o passe Deco Que golaço De letra Um gol histórico Dessa estrela E o goleiro Faz uma defesa linda Galera Ele salvou o time Mérito todo Para ele É Ele pede para falar dele Ih Ronaldinho Rapaz David Beckham Vai bater David Beckham Parou Tenta o giro Deco Olhou Ronaldinho Acaba ali Deco Ronaldinho Edmundo Tocou Edmundo Tenta Ronaldinho Domina Nossa Que linda Pedalada Ronaldinho Tocou Mas saiu Firme demais O goleirão Do Vasco Fernando Praes Fernando Praes Lança David Beckham Tentando ajudar a Inglaterra Beckham Edmundo Tenta Beckham Acabou saindo ali Ronaldinho Olha Deco 7x5 8x5 Eu acho Deco Deco Deu toque Deco Ainda Tenta Deco Prende Olhou Aranha Defende o chute De mim Ronaldinho Não desiste Deco Chuta Faz Mais um 9x Já Avatar Você tem que ir lá Pra ajudar os caras Só você Mesmo Cristiano Ronaldo Faltam 4 minutos Acabando Ronaldinho Olha o Jundibra Pensa Ronaldinho jogando muito essa partida aqui Nossa Olha a jogada linda Ronaldinho Dibra mais um Ronaldinho olha Pedala Ganha de novo Dá o toque Edmundo toca Deco Devolve Edmundo Nossa Dá um corte lindo no CRC Contra-ataque Ota Não tinha encosto pra soltar dela não É sem vacila Ele não soltou não Sem vacila Becker vai bater David Becker Bolu Luiz Soares Um espaço até pra bater Bate prensado Lançamento errado Lançamento errado Porque ele tinha no Ronaldo Diminui Nove já Nove a seis Depois é essas estrelas Edmundo, dá o tapa Deco, olhou Ronaldinho pediu atrás Deu tapa Ronaldinho Gaúcho Devolveu um pouco forte Deco conseguiu pegar Deco, olhou o jogo Edmundo pediu Deco, olha Dá o passe lindo Edmundo tocou pro Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Tentou chute em rasteirinho Mas acabou perdendo ali David Beckham Shelly isola Também ia acabar agora Sem vacilo Próxima Próxima estrela aí Não, mas sem vacilo 15 minutos cada tempo Tem que pegar lá Sem vacilo As próximas estrelas agora Quem que é a próxima estrela Davi Não tem time de fora não Então galera Chegando aí no final do desafio das estrelas Espero que vocês tenham gostado As estrelas do passado Acabaram vencendo aí Mas tem mais alguns vídeos Que a gente gravou nesse dia Que eu vou estar soltando aí Nos próximos dias E em breve vai estar saindo pra vocês Mais um campeonato Que é a Copa Carnaval Tem uns vídeos aí Que tá atrasado galera Peço desculpas aí Pela demora Mas quando for saindo Vocês vão acompanhando aí Beleza? Deixa o like aqui nesse vídeo E se inscreva se você for novo por aqui Aguardem que em breve Tem muita coisa vindo pra vocês Tamo junto E me sigam no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Valeu